E aí, Clãs Shaddam aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Ori and the Will of Wisps. A Metroidvania é sensacional para Xbox One e PC. Hoje a gente vai fazer o último episódio da nossa série, né? A gente vai fazer a conclusão da última parte e vamos mostrar o final completo, né? Vamos lá. Para essa última área a gente vai investir tudo no nosso arco e em dano dos fragmentos. Muito parecido com o que a gente fez no episódio anterior. A gente já chegou no salgueiro e vamos ver o que vai acontecer. Conseguimos, Ori, o salgueiro espiritual. A luz será restaurada na Terra, o dano será revertido. Nossa luzinha indo para o salgueiro. Está morto, se eu não me engano. Vai dar certo, hein? Esse organo já está absorvendo as coisas azuis. Não sei o que é isso, não. Não sei se ele está limpando a Terra, né? Daquela corrupção. Que bonitinho, olha aí. Ah, aí sim, olha. Salgueiro se recuperou. Uma história sensacional. Uma história orquestrada. Criança corajosa, você curou o que estava quebrado. Seir renasceu. Veja como as memórias deles se juntam em meus galhos. Os espíritos esperaram tanto por esse dia. Se eu pudesse carregar os talus mais uma vez, mas ela já não é mais minha. Ah, minha hora chegou e passou. Uma nova era deve começar. Minha criança, eu lhe dou a luz. Mas para carregá-la, você deve crescer. Agora, você deve deixar uma vida para trás para salvar a vida de todos. Muito bem. Junte-se a seguir. Abrace a luz. Cuide destas terras como eu cuidei um dia. Muito bem. Se vão virar um, provavelmente. Ou o óleo vai absorver toda essa energia. Não está com cara de que vai acabar bem. Ei, não vai acabar bem. Oh, maldito grito. Oh, vai começar. Muito bem. O que você está fazendo, Ori? Está com certa dificuldade em tentar ver ele. Agora sim. Acertamos ele bem, hein. Vai já. Essas tristezas. Está até arrebentando tudo. Tá arrebentando é tudo, eu nem vi o que aconteceu com a árvore, a árvore deve ter É muito desintegrado esse caos Não conseguimos escapar A gente investiu muito É um dano curto Escapar É um dano curto É um dano curto É um dano curto É um dano curto O que eu vou fazer? Tentar não morrer já estava bom Espera um pouquinho. O tapinho que a gente caiu na hora. O tapinho que a gente caiu na hora. O tapinho que a gente caiu na hora. Podemos escapar aí como não estudar. A chuva de meteoro é cruel. Opa, a gente pode dar dano nela. Mistériosamente. Talvez seja mais uma fase aí. Se morrer por acaso não tem problema. Então você volta sempre para a última fase aí. É um jogo que pule muito. Acabei de falar que ele não pule muito. Ah, é. Voltou para a outra fase. Não acabei de mencionar. Talvez aqui seja melhor ficar desse lado que ela vai quebrando da esquerda para a direita. E aí, mergulhando na cara dela e flecha. Derrotada, eu grito. Não vai ter um final muito feliz, né? Coitada. Sempre nos lembraremos da noite. Quando a esperança falhou. Não, pera. Então a gente perdeu? Será? Corujinha aí. Alguns escolheram permanecer na escuridão. Ainda está vivo o grito. É. É. Voltou para a terra dela. É. Ao longo do jogo a gente vê que a historinha dela é meio trágica, né? Ficou meio assim... É. É. Que dó, né? Faz. Faz. Faz o que? Faz parte do jogo. E a gente? O que que acontece? Não sei lá. A gente também levou um tombaço, né? A luzinha... Está bem arrebentada também. Tomou um abraço, grita. Aí. Agora provavelmente alguma interação, né? Agora ele está bem arrebentado também. Vamos lá pegar a luzinha. Batendo flashes do passado, hein? Vai ser um mau sinal. Vamos ali, vamos. Falta pouco. O sapão que ajudou a gente pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Essa mãozinha tremenda, tá ali. Dá um bop, bop, bop. Vamos lá. Muito bem. Missão cumprida, né? Está na hora, olha. A gente vira um só. Uma só entidade. A gente vira um só. Uma só entidade. Bonita, né? Olha, sozinha não. Restaurou. Bão, hein? Muito bem. O que aconteceu com a gente? A gente meio que desintegrou, né? A gente procurou a energia do Cosmo. Não é muito feliz, não, né? Afinal. Olha lá. Como o salgueiro se foi, o Arya agora vai se transformar em uma bela planta. Uma arvorezona. Eu abracei a luz. O narrador é o Arya. Que legal. Aí, ó. Quando meu nome era o Arya. Que legal. O Arya já cresceu. Esse... Dando um rolazinho. Não está com cara de que está dando rolazinho não. Não está com cara de que foi embora. Não está com cara de que foi embora. Aquele bug do personagem meio que quebrou o Krino. Mas eles estão... Estão em meio. Partindo um ao um, né? Olha que bonitinho, no caulo. A vontade dos espíritos, dos espectros, nossa, desculpa. Quero que a vida recomeçasse. Bom demais, hein? Bom demais esse jogo. Valeu muito a pena. Recomendo bastante. Bastante desafiador, bastantes áreas para explorar. A gente mesmo, nosso save principal, não conseguiu tudo ainda. 96% a gente está empagado. Mas vamos ver. A gente vai encerrando a série por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue e vá descobrindo mais segredos, deixem nos comentários para a gente tentar encaixar aí alguns vídeos da continuação. Se vocês gostaram dessa série, deixe o like, se inscreva no canal. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Bom, já pedi para deixar um comentário, mas se quiserem deixar outro. Só qualquer outro assunto. A gente sempre lê e responde. Fica assim então, pessoal. Até o próximo vídeo e viva a amizade. E aí Obrigado.